Bom meninas, então o que vocês vão precisar? Olha o que nós vamos fazer, que lindo, vai ficar assim, eu já fiz um pé, tá vendo? São pérolas craqueladas, olha de partinho gente, são lindas essas pérolas, são meio carinhas, mas vale a pena, tá bom? Um chinelo desse eu vendo no valor de R$69,00, dá pra você vender até por R$79,00, mas eu vendo por R$69,00, tá bom? Então ela vai ficar assim, então eu vou ensinar vocês como fazer essa tira, tá bom? Com essas pérolas craqueladas e pérola comum e o passador de naiva, passa alguma coisa, esse negócio tá aqui, gente, esse negócio tá aqui. Então vamos lá, o que você vai precisar? Você vai precisar, né? A vaiana tá aqui, que nós vamos fazer. Gente, meninas, eu fiz também, olha a bege, que coisa mais linda, parece uma, parece conchas, então fica a coisa mais linda desse mundo, tá bom? Então vamos lá, eu tô falando um pouco baixo, aí você aumenta o seu volume, porque minha filha tá dormindo. Então você vai precisar de uma agulha, um alicate, pra depois na hora da costura, as pérolas craqueladas, né, tá aqui, ó, são dez pérolas, são, acho que, deixa eu ver, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, quatro, dez, onze pérolas dessa aqui, tá vendo? Onze pérolas dessa, os passadores, né, eu peguei bem pequenininho assim, parece conchinhas, olha, os passadores, tá bom? E o fio de nylon, zero, trinta e cinco, porque nós vamos fazer primeiro a fileirinha e depois nós vamos costurar, então nós não vamos costurar direto no chinelo, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, um pedaço de nylon, já cortei o meu, tá bom? Então você vai unir as duas pontas, por enquanto você não vai usar isso e nem agulha. Você vai unir as duas pontas e vai colocar uma pérola craquelada. Colocou a pérola craquelada, certo? Você vai unir as duas pontas e vai colocar um passa, um passa-fio, vou chamar, tá bom? Eu não sei o nome desses negócios, é um passa-fio, passa-mairo. Aí você vai colocar aqui, ó, tá vendo? Colocou, ah, e você também vai usar, gente, eu tô fazendo com a pérola número 10, essa pérola comum. Então você vai colocar uma craquelada e uma pérola comum, número 10, tá bom? Já ia me esquecendo, gente. Aí você vai colocar a pérola número 10. Olha, vai começar a ficar assim. Tá vendo? Bem legal, né? Então vamos lá. Tirar tudo aqui, apesar que do vídeo não tem problema, deixa o chinelo aqui. Colocou a pérola número 10. Você volta com o passa-fio. Parece uma conchinha, gente, é muito legal. Passa-fio, pérola craquelada. Passa-fio. Pérola número 10. E ela vai começar a ter o formato assim. Tá vendo? Bem legal. Então eu vou fazer isso até chegar aqui no meio. E quando chegar no meio eu paro pra ensinar vocês como fazer, tá bom? É bem simples. Então eu vou fazer rapidinho e já volto. Prontinho, meninas, tá vendo? Então aqui você conta. Uma, duas, três, quatro, cinco. Meninas, se vocês estiverem ouvindo barulho, é apartamento e meu cachorro fazendo barulho. Então você conta. Uma, duas, três, quatro, cinco pérolas craqueladas. Tá vendo? Aí você vai terminar. Você vai parar com o passa-fio. Aí você vai pegar... Nós vamos fazer agora esse meinho pra fazer a curvinha, tá bom? Então o que você vai fazer? Você vai pegar outra pérola craquelada. E você vai colocar em apenas um fio, tá bom? Então, você não vai colocar nos dois fios. Você vai colocar em um fio, ó. E deixa o outro fio pra cá. Tá vendo? Deixa o outro fio. Então você colocou em um fio, ó. Ela vai ficar solta, separada. Em um fio. Tá vendo? Você colocou em um fio. Agora você vai vir com um passa-fio. Você vai juntar as pontas. E você vai colocar um passa-fio. Então no meinho, ela vai ficar três pérolas craqueladas. Pra fazer um meinho. Ó, você colocou o passa-fio, tá vendo? Aí você vai ajeitando que ela fica. Porque aqui nós vamos fazer isso aqui. Tá vendo? A curvinha. E aí você vai colocar mais uma pérola craquelada. Pra você dar início de novo. Ao todo o processo. Pérola craquelada. Já coloca um passa-fio junto. Esse passa-fio tem um buraquinho, gente. Muito pequeno. Aí, tá vendo? Colocou três pérolas no meinho. Ó, uma pérola e uma craquelada. E chega aqui, você vai colocar as três craqueladas pra fazer isso aqui. Então, essa aqui vai ser a central. Vai ficar assim. Então, agora você começa o processo. Uma pérola número dez. Gente, o barulho aqui tá demais hoje. Os vizinhos resolveram hoje. Fazer barulho. E uma douradinha. E agora o meu cachorro. Que eslatinho, entendeu? É os vizinhos, é os vizinhos, gente. Ó, começa tudo de novo. Fazer o processo até terminar a corrinha. Tá vendo? Uma pérola. Um passa-fio. Uma pérola craquelada. E agora nós vamos colocar mais um passa-fio. Deixa ele latir, tá, gente? Ele é chato demais. Uma pérola número dez. Um passa-fio. Uma craquelada. Uma craquelada. E assim vai. Ó. Tá vendo? É muito rapidinho, gente. Cinco minutos você faz isso aqui. Não tem segredo. Ainda mais você que tá iniciando. Não tem segredo nenhum de fazer essa correntinha. Vai ficar parecendo uma joia. A sua havaiana. Você olha de longe, parece conchas, parece pérolas. Coisa mais linda desse mundo. Uma craquelada. Vou terminar e já venho, tá bom? Prontinho, meninas. Olha, certinho, tá vendo? Agora, aqui, a última pedra craquelada. A última pedra. Então, o que nós vamos fazer? Eu parei na pérola comum, tá vendo aqui? Coloquei o passa-fio. Agora, nós vamos colocar a última pérola craquelada. Só que essa pérola, você vai cruzar ela, tá bom? Pra poder finalizar. Porque senão, não tem como dar um nozinho. Então, você vai pegar um dos fios. Você não vai colocar nos dois fios juntos. Você vai colocar em um fio. Tá vendo, ó? Um fio. Colocou a pérola craquelada. E aí, você vai pegar esse fio e vai colocar de um ao contrário. Você vai cruzar ela. Aí, você cruzou. Aí, sim. Tá vendo? Olha. Vai ficar um fio aqui e outro lá. Pra você poder dar um nozinho. Aí, você vai dar um nozinho. Três nozinhos, tá bom? Pra você finalizar a sua correntinha de joia de pérola craquelada. Prontinha a nossa corrente. Olha, gente. Parece uma joia. Dá até pra tirar uma pulseira. Olha. Fica até com uma pulseira. Fica linda, gente. Olha. Dá pra fazer. Se você tiver material, você pode fazer até numa correntinha de silicone. Fica lindo. Eu vou começar a fazer correntinha de silicone. Fica bem legal. Agora, nós vamos costurar ela aqui, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu só preparar o material e já volto. Bom, meninas. Agora, eu vou ensinar vocês a costurarem, tá ok? Tá bom? Então, vamos lá. Sempre que for costurar, nunca começa de baixo pra cima. Mas, de cima pra baixo, ok? Então, antes de mais nada também, eu vou tirar aqui. Aqui, eu vou tirar a letra, tá vendo? Tem ainda a letra. Eu vou passar um estilete aqui, rapidinho, pra poder tirar, pra poder... Você tira o nome, ó. Meninas, rapidinho, tá vendo? E vamos tirar. Eu tiro tudinho, gente, porque senão fica muito alto. Eu ia esquecendo e já ia costurando, senão fica muito alto. Então, eu vou tirar tudinho e já volto. Meninas, ó. Já tirei com estilete, tá vendo? Passei tudo aqui. Você tem que tomar cuidado pra você não cortar a tira, tá bom? Então, só raspa pra tirar o grosseiro, aquelas risquinhas grossas que tem aqui, tá bom? Então, vamos costurar. Então, a primeira coisa, você começa bem pelo meio aqui, ó, embaixo. Tá vendo? De cima pra baixo, gente. Nunca de baixo pra cima, pra o nozinho não machucar o pé da sua cliente. Então, você começou de baixo pra cima aqui, você vai pegar aqui, ó. Desse lado aqui, mais ou menos bem no meio, assim, ó. Você dá uma distância. Pra pérola encaixar bem no meio, tá bom? Ó, você colocou a linha pra cima. Você vai pegar a pérola do meio, tá vendo? Você vai passar só na pérola, você não vai passar no passa-fio. Então, nós vamos costurar só as pérolas. Então, aí, você passou por baixo, tá vendo? Você vai dar um bem, você vai tentar pegar tudo bem no meio da correia. Você vai voltar pra cima, dá um espacinho, certo? E aí, você, por cima, você não vai pegar o passa-fio. Você vai pegar a pérola. Nós vamos costurar somente as pérolas, tá bom? Aí, ó, tá vendo? Aí, você vai pegar bem no meio aqui, ó. Você vai fazendo isso, gente. Vai por pérola, por pérola, e não pega no... Você não costura o passa-fio, tá bom? Sempre na pérola. Dá uma passadinha aqui, ó. Você vai de novo na pérola. Tá bom? Ó, você não pega o passa-fio. Você pega direto a pérola, craquelada, você puxa. Puxou, vai de novo, tá bom? Então, eu vou assim até o fim. No fim, eu vou ensinar vocês a arrematarem, tá bom? Aqui, dá um nozinho, certo? Bom, então daí, o que você faz? Você subiu, né? Você vai pegar aqui no meio. Gente, procura não deixar a correia muito esticada, porque senão, depois, é perigoso você rebentar. A pessoa vai usar, a sua cliente vai usar, é perigoso rebentar o nylon, tá bom? E eu costuro com o nylon 0,35, pra não ficar muito grosso, machucar. E aí, esse 35 não deixa machucar o pé. Você dá um espacinho atrás, ó. E aí, tem um rascinho aqui. Vai embora, tá vendo? Pega só na pérola. É muito simples, gente. Tá bom? Eu vou até lá. Chega aqui, eu volto. Então, meninas, tá vendo aqui, ó? Cheguei. No final. E eu acho que eu dei uma pulada aqui. Bom, enfim. Cheguei no final, tá vendo? Então, aí, você vai costurar essa última pérola, né? Você costura ela. Tá vendo? Costurou ela, eu volto. Eu volto e volto com ela pra dentro da pérola. Volto, tá vendo? Volto e pôr no lado meio de novo. Pra ficar bem costuradinho, meninas. Tá vendo? Voltei, né? Vou voltar até mais uma. Tá bom? Aqui eu vou voltar mais uma pérola. Enfiar nessa. Volto umas duas pérola, já tá bom. Vou dar uma reforçada. Tá bom? Aí você desce de novo. Pra poder dar um remate bem legado, tá? Aí você volta pra cá. Vou fazendo assim, um zigue-zague aqui embaixo, ó. Só pra poder dar costura. Tá bom? Pra ficar bem firme, sim. E aí, aqui você vai enfiar. Eu sempre enfio nesse último nozinho. E vai matar. É legal você fazer... É legal você fazer... Três nozinhos, sempre que você for finalizar. Tá bom, gente? Tá bom, gente? Sempre... Três nozinhos. Pra não ter perigo de escapar. Um... Dois... Escapou. Três. Ai, gente, vai acabar a bateria do meu celular. Três nozinhos. Vou bem rapidinho que vai acabar a bateria do meu celular, tá bom? Três nozinhos, gente. Fez três nozinhos. Você enfia a agulha aqui, ó. Traz a linha de volta pra dentro. Ok? E corta. Já era, gente. Olha que... Ai, bom lado, né? Agora nós vamos costurar do outro lado, tá bom? Aqui já era esse lado. Agora nós vamos aprender a costurar desse lado. Vamos lá bem rapidinho que o meu celular tá quase que a dor. Então, aqui você fez assim. E do outro lado é a mesma coisa, gente. Só que eu vou começar por aqui, ó. Pra fortalecer mais ainda essa pérola. Você começou de cima pra baixo, enfia na pérola do meio. Lado, outro lado. Um. Pera aí. Fiz errado aqui, gente. Ó, gente. Começou de cima pra baixo, enfia na pérola do meio. Primeira coisinha, ó. Enfiou na pérola do meio, você vai fazer a mesma coisa. Do outro lado agora. Enfia aqui. Aqui. Passou. Aqui. Puxa aqui. Tive que apagar um monte de vídeo. Correndo pra poder terminar esse chinelo, gente. Senão a gente não termina esse chinelo. Foi na pérola. Acho que já deu pra vocês entenderem, entendeu, gente? Só fazer assim, gente. Não tem erro, ó. Depois, vai lá. Bem no meinho da correia. Tá bom? Eu acho que eu vou assim com vocês. Não tem erro, né? Acho que não tem erro, né, gente? Então, assim que você vai fazendo, ó. Até o fim. Saiu minha agulha. Pra não ficar um vídeo muito longo, acho que eu vou ter que cortar mesmo. Tá bom, gente? Vou passar mais uma vez aqui com vocês, ó. Na pérola. Esquece o passar fio. Só na pérola. Puxou. Já é. Tá bom? Então, vou assim até chegar aqui. Chega aqui e vamos rematar junto de novo. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Bom, gente. Cheguei aqui na última pérola, tá vendo? Então, você vai fazer a mesma coisa que eu fiz no outro lado. Vai passar aqui de volta. Você vai enfiar na pérola de volta, tá vendo? Sem passar no passar fio, ó. Ai, gente. Tá caindo toda hora a agulha. Isso atrasa vídeo. Passa pela pérola, só a pérola. Vai de novo. Isso aqui eu vou passar só nessa. Volta pra cá. Vai fazendo um zigue-zague aqui, ó. Só pra poder... Ficar bem firme e não poder arrebentar nada. Aí você volta aqui. E aqui você arremata, tá bom? Três nozinhos. Sempre. Pega um fiozinho aqui, ó. Um tempo e... Ah, gente. Muito facinho fazer, tá bom? Tem meu lema, né? Quem quer faz, quem não quer. Dá uma desculpa sua. Vai escapar meu fio. Dois. Escapou de novo, gente. Hoje tá osso. Fazer isso aqui. Mais um. É a filha que acorda no meio do vídeo. É o cachorro que late. É o vizinho que faz barulho. Meu Jesus amado. Hoje foi dia. Passou na pedra. Puxa. Mas eu vou terminar agora. Agora, agora. Corta. Peraí que tem um fio aqui maior. Prontinho. Estão lindas as minhas havaianas. Aqui você dá uma puxadinha pra ver se tá bem firme. Tá bem firme, ó. Tá vendo? Prontinho, gente. Olha que lindas. As duas havaianas. 39, 40. Então, vai uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Vai onze pérolas craqueladas em cada. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito pérolas normais. Tá vendo, gente? Número dez. Então, olha que linda que fica. Pra você passar o seu Natal, seu Reveillon, ir pra praia. Aparece conchas olhando de longe. E fica lindas. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, você deixa o seu like. Você deixa o seu joinha, por favor. Tá bom? Não deixa de se inscrever no meu canal Mari Grego. Não deixa de... Gente, coloca os seus comentários aqui embaixo. Porque é muito importante. Se o vídeo sair um pouco baixo, se são algumas falhas, foi porque minha filha acordou no meio. E quando acorda no meio do negócio, não dá pra desfazer e fazer de novo. Tá bom? Então, descobri por algumas falhas aí no meio do caminho. Tá bom? Mas eu creio que você vai aprender rapidinho a fazer essa havaiana. Então, deixa os seus comentários. Compartilha nas suas redes sociais. Tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!